É isso aí pessoal, sexta-feira 3 de abril de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, olha só, chegou mais um dos veículos importados da Espanha, o terceiro, o A003, que foi o número, o prefixo que foi batizado este aqui, já está na estação Emmerich, nós estamos né, estação Emmerich, ou Emmerich né, e está aqui, junto com o A002, então agora nós temos três veículos leves sobre trilhos, aqui na Baixada Santista, os três importados, depois virão os próximos, deverão ser os de fabricação nacional, mas agora com três veículos já pode fazer um, mais testes né, nas linhas, então está aqui, estamos na plataforma da estação, da futura estação né, que já está prontinha, só aguardando aí o início das operações, e o outro, o A001 está na outra estação, mais adiante que estação Nossa Senhora das Graças, então vamos dar uma olhada aqui, aqui o fabricante né, o painel, a gente vê daqui, hoje é feriado, hoje não tem nenhuma operação, nem nada né, então são mais, as pessoas estão aqui, os testes estão sendo feitos durante a semana né, alguns testes, então a gente aqui consegue ter uma visão legal do VLT, mesmo do lado de fora da estação, bem moderno né, interessante né, então é isso aí, os detalhes da sinalização, do lado direito embarque Barreiros, que é a estação Barreiros, que é a estação terminal, lá pertinho do canal dos Barreiros, perto da ponte a Tribuna, e a outra, do outro lado, a estação Porto, que vai ser aquela estação que fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, esquina com a Senador Dantas, no Macuco em Santos. Então temos aqui a sinalização, e vocês já podem ver aqui até o solo né, tem assim, acessibilidade né, no solo, enfim, o VLT, a passos lentos né, como a gente já vem observando né, porque as previsões eram, já tá rodando né, nessa época, mas, é isso aí, uma hora a gente vai, vai ver aqui, acontecer esse transporte coletivo, não poluente, elétrico né, então, silencioso, confortável, dando uma dignidade para os moradores da Baixada Santista, especialmente de Santos e São Vicente, que vão poder utilizar um veículo leve sobre trilhos, o VLT, aqui na Baixada Santista. Ok? É isso aí, um pouquinho do VLT para vocês, no estado atual do dia 3 de abril de 2015, lembrando que isso aqui é uma gravação independente, né, de qualquer empresa ou qualquer ligação com o sistema do VLT, ali a rede aérea né. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.